Infelizmente faleceu na manhã de sábado, dia 17, o jovem Rodrigo Detman de Souza, de 18 anos, que foi vítima de um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na RO-010, na última segunda-feira, dia 12. No dia do acidente, o jovem seguia pela RO-010 sentido ao município de Rolim de Moura, quando perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo e se ferindo. Após o acidente, Rodrigo foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura até o Hospital Municipal e devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Cacual. Uma campanha para doação de sangue chegou a ser feita, mas Rodrigo não resistiu.